Minha gente amiga, o trágico incidente em Balneário Camboriú, que levou à morte de quatro jovens mineiros, está suspeitado de ser causado por intoxicação por monóxido de carbono. A principal hipótese da Polícia Civil de Santa Catarina é que uma customização recente no carro, no cano de escape do veículo BMW, onde as vítimas foram encontradas, pode ter resultado em uma exposição fatal a esse gás. Eu como professora de química, caramba, esse gás é traiçoeiro e vulgar, é sem nome, sei lá, é um assassino silencioso. A customização do carro envolveu uma alteração no cano de descarga, que supostamente causou uma perfuração entre o painel e o escapamento. E isso poderia ter direcionado monóxido de carbono para dentro do veículo, particularmente para o sistema de ar condicionado, aumentando o risco de asfixia dos ocupantes. Monóxido de carbono, minha gente amiga, é um gás inodoro e tóxico, produzido pela queima incompleta de combustíveis. Em locais fechados e sem ventilação adequada, como o interior de um carro, sua concentração pode aumentar rapidamente, levando a sintomas como tontura, ânsia de vômito e em altas concentrações, pode ser fatal, como foi no caso dos jovens. Os jovens com a idade de 16 e 24 anos foram encontrados na manhã do dia 1º de janeiro, no estacionamento da rodoviária de Camboriú. Uma testemunha relatou que antes de serem encontrados mortos, eles estavam passando mal com sintomas como tontura e ânsia de vômito. A perícia está investigando se a perfuração no cano de escape foi um defeito de fabricação ou resultado da customização para aumentar o ronco do motor. Enquanto isso, o caso continua sendo tratado como uma fatalidade trágica decorrente de um possível defeito no veículo. Os quatro jovens mineiros encontrados mortos dentro dessa BMW em Balneário Camboriú eram amigos e residentes da cidade de Paracatu, em Minas Gerais. Eles são identificados como Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 aninhos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 aninhos, Nicolas Oliveira, Nicolas tinha 16 anos, e Carla Aparecida dos Santos, de 19 anos. Gustavo Pereira Silveira Elias, a vítima mais velha do grupo, tinha 24 anos e era conhecido por trabalhar com venda de rifas online. Ele havia postado fotos e vídeos em Balneário Camboriú, nas redes sociais, horas antes do trágico incidente, mostrando a faixa de areia e os fogos de artifício após a virada do ano. Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos, se mudou para Santa Catarina após seu pai vender um restaurante que possuía em Paracatu. Ele e os demais amigos tinham planos de começar um negócio na região. Nicolas Oliveira Kovácski, o mais jovem do grupo, tinha apenas 16 aninhos e, enquanto Carla Aparecida dos Santos, a única mulher entre as vítimas, tinha 19 anos. Os quatro amigos frequentavam a mesma academia em Paracatu e decidiram se mudar para Florianópolis, onde planejavam iniciar um empreendimento, certo? Os jovens foram encontrados após a chegada de uma amiga que viajou de Minas Gerais para se encontrar com o grupo. Eles passaram mal, com sintomas como ânsia de vômito, tontura, após terem ficado cerca de quatro horas no carro com o ar-condicionado ligado. A tragédia suspeita de ter sido causada por intoxicação por monóxido de carbono, após uma perfuração ter sido identificada no veículo que poderia ter levado o gás tóxico para o interior do carro. O que é monóxido de carbono? O seu, monóxido de carbono. Imagine que o monóxido de carbono é um gás traiçoeiro. Ele não tem cor, ele não tem cheiro, ele não tem gosto. Não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. Então, você não percebe quando ele está perto. Ele é produzido quando alguma coisa queima, como gasolina, madeira, carvão, gás natural e até mesmo um tabaco. Como o monóxido de carbono intoxica o corpo? Bem, quando a gente respira, o oxigênio do ar entra nos pulmões e vai para o sangue. O sangue, então, leva o oxigênio para todo o nosso corpo. Mas, quando tem monóxido de carbono no ar, ele engana nosso corpo, se misturando com o sangue mais rápido do que o oxigênio. Isso faz com que o sangue não consiga levar oxigênio suficiente para o corpo e aí começam aí os problemas. Quais são os sintomas da intoxicação por monóxido de carbono? Olha, gente, os sintomas parecem com os de uma gripe, dor de cabeça, tontura, fraqueza, enjoo, vômito, dor no peito e confusão mental. A pessoa pode se sentir muito cansada e acabar desmaiando. Se a exposição for grande, pode até levar à morte, como no caso aí dos jovens. Agora, por que pode haver sangramento? Eles tiveram sangramento no nariz, na boca. Bem, sobre o sangramento pelo nariz e pela boca, isso pode acontecer em casos graves de intoxicação. Quando o corpo não recebe oxigênio suficiente, várias partes dele começam a funcionar mal. Os vasos sanguíneos podem se romper e causar sangramento. Isso é um sinal de que a intoxicação está no nível muito séria. Como evitar a intoxicação por monóxido de carbono? Bem, gente, a melhor maneira é garantir uma boa ventilação. Especialmente se você estiver num lugar fechado com algo que queima, como um motor de carro, uma churrasqueira. Também é importante fazer a manutenção de aparelhos a gás e não usar coisas como churrasqueiras dentro de casa ou garagem fechada. Lembrando que em caso de sintomas de intoxicação por monóxido de carbono, é urgente procurar ajuda médica, minha gente e amiga. Essa intoxicação é perigosa e precisa ser tratada rapidamente. Ok? Bem, aí eu fico aqui no quarto onde tem ali uma televisão de 80 polegadas. Olha lá. Tem essa pequenininha aqui, que eu trabalho o dia todo, quando eu estou de férias na escola. Tem o ar-condicionado ali, tem o monitor da câmera. Eu até fiquei meio receosa, gente. Tudo fechado. Muita gente como eu vive numa situação dessa. Quatro celulares aqui carregando na tomada. Mas aí, gente, presta atenção. O monóxido de carbono, esse gás, ele é produzido pela queima de combustível, como gasolina, carvão, madeira ou gás natural. É algo comum em motores de carro, churrasqueiras a carvão, lareiras também. E aquecedores a gás, sem ventilação adequada. Aparelhos eletrônicos aqui, como os aparelhos como TV, monitores, ar-condicionado e celulares, funciona com eletricidade e não realiza queima de combustíveis. Portanto, eles não produzem monóxido de carbono, graças a Deus. Por isso que é bom estudar ciências para entender e evitar até mortes, no caso. Certo? Muitas mortes são evitadas porque as pessoas têm conhecimento de ciências. Têm conhecimento científico. É por isso que é bom estudar ciências na escola. Salva vidas. Os riscos mais comuns de exposição a monóxido de carbono em residência vêm de sistemas de aquecimentos defeituosos, aquecedores a gás em espaços mal ventilados ou uso inadequado de geradores a combustíveis em áreas fechadas. Para evitar riscos de intoxicação por monóxido de carbono, é importante garantir a manutenção adequada de equipamentos a gás, lareiras e veículos. Certo? Além de nunca usar churrasqueiras a carvão ou a geradores a gasolina dentro de casa ou em espaços fechados. Portanto, seu quarto com os aparelhos aqui mencionados como o meu não representa um risco de aumento de monóxido de carbono. No entanto, que eu já fiz até, eu abri ali a porta nesse instante, deixei o ar ligado o dia todo, aí eu abri a porta para poder, é bom manter uma ventilação adequada em todos os ambientes e aí para garantir a qualidade do ar, certo? Aí eu fui lá abrir para renovar o ar. É sempre bom. Mas aí, né, o ar condicionado ligado, a porta vai ficar aberta e não vai esfriar, né, Dai? Sim, você levantou um ponto importante. Usar ar condicionado geralmente significa manter janelas e portas fechadas para poder manter o ambiente resfriado ou aquecido de forma eficiente. Mas eu vou dizer aqui, vou falar aqui algumas dicas para equilibrar o uso do ar condicionado e a boa qualidade do ar no ambiente. Ventilação periódica. Mesmo com o ar condicionado ligado, é uma boa prática abrir janelas ou portas por um curto período de tempo, várias vezes ao dia, para permitir a renovação do ar. Isso pode ser feito em momentos em que o ar condicionado está desligado ou intervalos de tempos aí definidos. Depois, o uso de exaustores em espaços como cozinhas ou banheiros. O uso de exaustores pode ajudar a remover o ar viciado e trazer ar fresco para o ambiente. Certo? Manutenção do ar condicionado. Uma manutenção regular do seu aparelho de ar condicionado é essencial para garantir que ele opere de maneira eficiente e segura. Isso inclui limpar ou trocar filtros, verificar se há vazamento e assegurar que o sistema esteja em boas condições. Ok? Purificadores de ar. O uso de purificadores de ar pode ajudar a melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados. Especialmente se você não consegue abrir as janelas com frequência. Plantas de interior aí, as plantinhas, algumas plantinhas são conhecidas por melhorar a qualidade do ar. Plantas como aloe vera, samambaia e lírio da paz podem ser úteis para poder purificar o ar dentro de casa. Então, coloque uma plantinha que vai ser sempre boa. E lembre, em um ambiente residencial comum, onde você não está usando dispositivos que queimam combustíveis, o risco de acumulação de monóxido de carbono é muito baixo. A preocupação maior com a ventilação, nesse caso, é garantir um ar interno saudável, livre de poluentes comuns, como poeira e pólen. Ok? Daí Top News. Educação no Brasil.